Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter nossa aula de língua portuguesa sobre o emprego do H. Como a gente entender como usar o H? Às vezes a gente está copiando, está lendo, está fazendo um ditado e a gente, a professora diz, pronuncia uma palavra e a gente escreve, por exemplo, com A, com as vogais, com A, com E, com I, com O, com a letrinha U. Então, quando a gente vai ver, tem uma letra H ali, por quê? O H no início, ele não tem som, é como se ele não existisse, mas ele está ali. Vamos entender? Peraltices do H. Leia o texto para compreender, a gente vai ler esse textozinho aqui, para compreender um pouco sobre a nossa letrinha. Essa letrinha que eu sou não aparece, mas na grafia ele está ali. Vamos lá? Leiam comigo aí de casa, hein? Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente, onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos junto tomar chá. Veja, como a gente viu aí, entender o quê? O H é uma letra incrível e muda as coisas de lugar. Quando ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vê aqui, ó, na nossa telinha, se você vem para cá, aí na palavrinha cá, a gente introduziu um H. Aí o cá virou chá, o sono virou sonho e o galo virou o galho do poleiro, onde ele dorme. Então, o H é uma letra que no começo vai ser de homem, ó, homem. Se você ainda estiver na fase de ser alfabetizado, você vai escrever com o O. Mas quando você começa a entender a grafia das palavras, como eu falei na aula passada, que o dicionário é muito importante, quando a gente tem dificuldade de entender a grafia, a escrita correta de determinadas palavras, a gente vai lá no nosso dicionário e aprende melhor como se escreve aquela palavra. Vamos aprender palavras com H. Veja aqui mais uma leitura, né, com a palavrinha, com a letrinha H. Ficha de leitura, ó. Está na herança do herói, no Humberto e na hiena. Está no hotel, no hospital e na horta da Helena. Está na hora, no horário e na história do Horácio, que espera construir no horizonte o seu palácio. Veja aí nesse texto rico de palavras com H, naquelas riminhas que a gente aprendeu nas nossas primeiras aulas, que o H está em várias palavras e quando a gente vai lendo qualquer palavra, qualquer texto, a gente tem que prestar atenção como aquelas palavras são escritas para quando a gente precisar, a gente saber se é escrito com vogal ou com H. Como eu já falei, o H no início da palavra não tem som. Então, é como se ele não existisse quando a gente fala, mas na escrita ele está lá. Vamos ver aqui, como a gente viu, ó. Está na herança, a herança é com H, do herói, no Humberto e na hiena, e em outras palavras que nós vamos aprender, que também são escritas com a letra H. Aí nós temos aqui, ó, palavras com H, hipopótamo, herói, higiene, hino, hélice, hospital, história, homem. Está vendo aí? Ó, hoje, humano, hálito, horta. São palavras que você está lendo aí comigo, que como a gente pronuncia, parece que não é com H, parece que quando a gente fala hiena, parece que é o I, ué, mas o H está aí que você está lendo. Havia, holoforte, hábitos, honra, hora, humor, horário, hidratar, heroína, hóspede. Veja aí, quando você começa a pronunciar essas palavras, se você não tiver propriedade na escrita, você vai escrever sem o H, mas a gente sabe que a gente tem recursos que são os dicionários, são a leitura, que vão nos ajudar a entender como se escreve, se é com H ou sem H. O que você notou de diferente, né, nessas palavras, quando você leu, vamos ler um pouquinho mais do nosso H? Ó, o que você notou de diferente ao pronunciar as palavras com H? H. Quando você pronunciou essas palavras com H, que você está lendo aí na sua telinha da TV, você pronunciou, falou, você fala a palavra e você vai entender. O H no início das palavras é mudo, que ele é mudo, ele não tem som, ele é como se ele não existisse. Mas a gente tem que entender que as nossas palavras, algumas palavras da nossa língua portuguesa, são escritas com a letra H. Então, existem palavras que são escritas, que tem palavras ali no meio, como a gente vai ver em outras aulas, vamos ver, que tem letrinhas ali no meio, que o som não vai aparecer. Claro que a gente vai estudar isso quando a gente estiver estudando as nossas aulas de dígrafos, não é o que a gente pode entender que o H, ele não tem som, ele é um som mudo. Mas quando a gente coloca, como no nosso textozinho lá, por exemplo, o cá virou chá, o galo virou galho, então já, se eu tenho homem, o som do H já não apareceu. Mas quando eu digo galho, quando eu digo galho, já mudou um pouco o nosso escutar o som. Então já sabe que aquela palavra tem alguma letrinha ali. Se eu digo galho, se eu digo cá, aí depois eu digo chá, aí depois eu digo galho, a gente entendeu que o som mudou um pouco ali, mudou totalmente. Vamos ver aqui, observe, transformando o galo em galho. Como é que a gente transforma o galo num galho? Vamos ver agora? Veja só. Vamos ler aqui na nossa tela, leiam aí de casa. Transformando o galo em galho. Aqui nós temos a nossa palavra cala. Aí aqui nós acrescentamos o H, ficou calha. Aqui nós temos a nossa palavrinha mala. Aí transformamos a mala em malha. Olha que interessante quando a gente diz peraltices do H. Porque o H transforma uma palavra em outra palavra. E assim nosso dicionário, nosso conhecimento vai aumentando. Então é importante que a gente, quando estiver lendo um texto, a gente vá prestando atenção nas palavrinhas que tem lá. Para a gente entender e aprendendo a escrever corretamente. Temos também outras palavrinhas. A gente viu que sono virou sonho. Que galo virou galho. Mas aqui, vamos ver outras formas de usar o nosso H? Aqui nós temos outras formas de usar o H, como NH e CH. Aqui você vê, ó. Ninho, sonho, tenho, casinha. É com NH. Aqui eu tenho chuva, chave, chocolate. Achei o CH. É importante a gente compreender, né? Porque se eu tenho LÁ, é diferente de eu pronunciar LH. Se eu tenho CHÁ, é diferente de eu pronunciar KÁ. Se eu tenho LHÁ, é diferente. Então a gente tem que entender que o som que a gente pronuncia, às vezes muda a grafia. E às vezes a gente escreve igual. E assim a gente vai aprendendo. Na próxima aula a gente vê isso também. Mas hoje é importante você entender que o H, ele é uma letrinha muda no começo e às vezes no início de algumas palavras. E assim a gente vai enriquecendo nosso vocabulário. Como vocês sabem, quando a gente tem o nosso desafio, a nossa aula está chegando ao final. Vamos ver o desafio de hoje? Vamos lá no dicionário, pesquisar novas palavras com a letra H. Então o desafio de hoje, vamos pegar uma caronazinha na nossa aula passada e pegar mais um pouquinho do nosso dicionário e entender e aprender novas palavras com H. Você vai usar a sua ordem alfabética da outra aula, vai lá onde fica as palavras com H e vai pesquisar novas palavras com a letrinha H. E até a próxima aula.